Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, pode beber sua aguinha? Essas duas fofuras, aqui, são duas gatinhas, a gente pegou elas ontem, elas estavam muito magrinhas, muito sujas. E essa daqui, ó, essa de casa aqui, ela é mais magrinha ainda que a outra, olha aí, aqui a borriguinha dela. Elas estão todas machucadas, é tudo machucado, mas vai sarar, não vai princesa? Cadê o olhinho? Cadê o olhinho lindo dela? Elas estão muito magrinhas, aí tem comida ali pra elas, eu fui dar um leite pra elas, ela bebeu leite. Esse bebeu leite? Elas beberam leite ontem, quando chegou, e depois ela jantou, e agora tem água aqui pra elas, e a minha mãe colocou comida lá pra elas, e elas são, elas são muito carinhosas, e é muito carinhosas. Vem, vem, vem cá, vem, o que é? Elas ainda não tem nome, então tá difícil. Eu queria colocar a bagueira, ó, queria colocar a bagueira nessa aqui, aí a minha mãe não quis. Olha lá, como que parece a bagueira? Aí a minha mãe quer colocar, como que é? Chloe nessa, e Mila nessa. Você vai chamar Mila? É, né, aqui tem o rabinho quebrado que é a Chloe, a gordinha. Então tá, a magrinha que é a Chloe. Não, a magrinha é a Mila. Então, é isso que eu falei. Não, você vai colocar a coisa, o rabinho quebrado. Não, a rabinho quebrado é a gordinha. É que é lá que tem o rabinho quebrado, ó. Essa aqui é um grude comigo. Aí que... Ai, não me morde. Não pode, não pode morder. Não pode morder, não. Você é vampirinha? Parece um vampirinho, piquitinho, com os menino ruído, magricelo. Vamos ver como é que vocês vão estar daqui uns dias, hein? Oi? Aquela lá, ela é mais carinhosa que essa aqui. Agora eu não sei porque que essa aqui tá tão carinhosa assim. Mas aquela lá, a gorinha, tava subindo o colo da gente. E o Loco tá uma rende ciúme. Ele ficou... Não, pode morder. Ele ficou... Primeiro ele ficou com medo delas. Aí agora ele já tá com ciúme. Ele tá com ciúme. Ele tá com ciúme. Ele tá com ciúme. Leite pra elas. Na hora que nós vimos, ele foi lá e bebeu o leite delas. Aí pôs leite pra elas de novo. E ele ficou do lado querendo tomar o leite. Aí. Nossa, elas são muito magrinhas. Elas aparentam estar mais magras ainda no vídeo, mãe. Olha o tamanzinho disso aqui. Esse pedacinho de gente. Esse pedacinho de gente que foi abandonado. Como que alguém tem coragem de abandonar um pedacinho de gente desse? Como que alguém tem coragem? Como que alguém tem coragem de abandonar esse? Como que alguém tem coragem? É? É, porque é anjinho. É um anjinho custoso. É um anjinho custoso. É um anjinho custoso. E o Lucky? Consume ela. Você vai subir? Oh, assim não. Machuca. Gente, pra vocês terem uma ideia do tamanho do latim. Eu calço 28, ó. Ela é do tamanho do meu croque. Vem aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Vem cá, vem. Olha ali. Aqui. Ó. Olha aqui. Oi, pessoal. Ai, não. Mãe, olha isso aqui, mãe. Ai, é lugar... Ai, é lugar de deitar? Ai, é lugar de deitar? Por acaso? Bem, e esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria mostrar pra vocês as duas gatinhas. E eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal se você não é inscrito. E me ajuda a escolher o nome pra elas. Deixe aqui no comentário o que vocês acham que o nome delas deveriam ser. Beijinho. Me siga nos Instagram. No Pets da Carol. Arroba Carol Miranda Oficial. E no do Lucky. Baby Lucky Miranda. Beijinho. Fique com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.